Eu tenho que esquecer Isso não tá doido e viver De recolher, de querer É improvável e invencível Eu tenho que esquecer Isso não tá doido e não viver Como me curar no rio e não se molhar Como não arremia o frio e o gelo borrar Pensando no vazio e não almoçar Eu tenho que esquecer Isso não tá doido e não viver Eu tenho que esquecer Isso não tá doido e não viver É improvável e invencível Eu tenho que esquecer Isso não tá doido e viver Como não esperar o frio e não viver É improvável e invencível Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Eu tenho que esquecer Isso não tá doido e não viver Eu tenho que esquecer Transcrição e Legendas Pedro Negri